Música Agora elas estão aqui, mostrando que a paixão pelo esporte começa desde cedo No Homem Fight em P1 2024, convido Andra Júnior Música O Homem Fight em P1 2024, convido Andra Júnior Música 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 de apresentação Ei, meninas feras na porrada Essas daí tem, vem Vamos ao resultado do centro do RIC Vamos lá, querido, ao centro RIC Luta de apresentação Aqui, querido, aqui, ó Vem cá De vermelho Vamos ao resultado Luta de apresentação Vitor da Azul Vamos A previação E ao seguinte Vamos ter um pequeno intervalo de 3 minutos O pessoal aqui Os árbitros A equipe de filmagem Usar o banheiro E na volta Teremos A primeira luta De boxe Atenção Atleta Se preparando Edgar Gigante Versus Gustavo Pereba Se preparando Para a luta De boxe Já já Enquanto isso Música Bem Atenção Outro Atenção Atenção Legenda Adriana Zanotto